Olá galera, hoje estamos aqui para mais uma aula em Sambarrote, mas antes deixa eu apresentar a primeira maravilhosa, em que vai ser a Erika Rodrigues, minha parceira, e eu, Mauro Oliveira, professor e educador, e a gente vai desenrolar com uma aula de forma mais concreta possível, beleza? Vamos lá! Vamos lá pessoal, vamos entender a base, né? Primeiro, vamos fazer uma base mais simples, que seria abrindo e fechando, aí depois eu vou passar a base original, tá? Começando para a nossa direita, vamos fazer abrindo e fechando, abrindo e fechando, abre e fecha, abre e fecha, lembrando que são 4 templos, então a contagem é dessa forma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai, para, parou, agora vamos fazer junto, para que o Galito entendemos o corpo, tá? Então vamos fazer uma direita, para a nossa direita, abrindo e fechando, 7,8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos para a esquerda, vamos para a direita, vai, para, parou, ok? Agora vamos entender a base original, que eu estou usando pela frente, Eu vou mostrar uma vez para vocês Então, adianta a forma 7, 8, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Abro, cruza, abro, festa Abro, cruza, abro, festa Abro, cruza, abro, festa Vai, para, para Agora vamos fazer o rumbo Para poder entender como funciona Então, o número 1 é uma abertura Número 2, cruza pela frente Número 3, abertura Número 4, junta Então, repetindo, procurar a mesma coisa Abro no 1, cruza, abro no 2 Abro no 3, junta no 4 E assim, consequentemente Então, foi 1, 2, 3, 4 Abro, cruza, abro, festa Abro, cruza, abro, festa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vai, para, para Lembrando que Nenhuma das bases É errada Vamos dizer que a primeira Ela é mais simples E a segunda é original Veja o detalhe Detalhe do pé Na base 7, 8 1, 2, 3, 4 Abro, festa Abro, festa Agora, detalhe do pé Trujando Já vai ser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos lá, galera Vamos dar continuidade Entendendo a base Agora, vamos entender o giro Eu vou iniciar com a base Aliás, nós vamos iniciar com a base E entrar no giro Então, 7, 8, 2 1, 2, 3, 4 Vou entrar no giro agora 1, 2, 3, 4 Voltou para a base Então, lembrando Eu fiz agora da esquerda para a direita Agora, vamos fazer da nossa direita para a esquerda Que a gente pode executar o giro dos dois lados Então, entrar no giro agora 7, 8, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais uma vez Entrei 1, 2, 3, 4 Vai, para, para Agora, vamos entender Pá, pá, pá Decidido Então, por gentileza Estamos aqui O número 1 É uma abertura Número 2 Do cópias Número 3 Do frente Número 4 De um gol E a gente volta para a base 1, 2, 3 Paro Número 1 Abriu Mais uma vez Do cópias Do frente Do frente Do frente Do frente Do quatro De um gol Uma dúvida Só no 2 Você está no cópias Então, a dama Quanto o cavaleiro Agora, vamos fazer Duas bases 1, 2, 3, 4 Vai, para, para A gente fez O giro da nossa Esquerda para a direita Agora, vai ser da direita Para a esquerda Então, é a mesma ideia Abro no 1 No 2, do 4 No 3, do 3 No 4, do 2 Vamos fazer uma base E o giro novamente 1, 2, 3 Paro Entrou no giro 7, 8 1, 2, 3, 4 Volcou para baixo 1, 2, 3, 4 Até aqui Tudo bem? Agora, eu vou desafiar vocês Vamos fazer o giro Ida e volta Então, a gente vai entender Mas funciona isso Não desespera É tranquilo Então, vamos começar com duas bases Vamos fazer uma base para lá Voltou E entra no giro Ida e volta 7, 8 1, 2, 3, 4 Vamos entrar no giro Agora 1, 2, 3 Voltou 1, 2, 3 Base Vamos mais uma vez 1, 2, 3 Girou 1, 2, 3 Voltou 1, 2, 3 Parou Agora, vamos tentar fazer E de volta Só que lá Na outra ponta Que é a garota direita Para a esquerda Então, eu vou fazer Uma base E já volto girando Ida e volta 7, 8 1, 2, 3 Girou 1, 2, 3 Voltou 1, 2, 3 Base 1, 2, 3 Mais uma vez Girou 1, 2, 3 Voltou 1, 2, 3 Na base Vai Para Parou Agora, pode ficar A ideia do giro Lembre-se que Não precisa Se preocupar Com a larga Pois pode girar Tanto da esquerda Para a direita E da direita Para a esquerda Veja mais os detalhes Agora, detalhes do giro Eu vou incluir Uma base Para entrar no giro Então, vai ser 1, 2, 3 4 Girou Abra 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Agora, eu vou fazer De uma forma mais marcada Que vai ser assim 1, 2, 3 4 Agora, eu vou fazer O giro vai E volta Então, eu vou executar Uma base Para voltar Para o giro Ida E volta 7, 8 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Voltou 1, 2, 3 Perchou Vamos lá, galera Agora, vamos fazendo a música Para quem entendeu Como funciona Como coisa 7, 8 7, 8 Girou 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 Vai, volta Pago Girou Vai, volta Pago Aê Parou Agora Vamos entender Como funciona A 2 Vamos lá Continuando Agora Vamos entender A 2 Levando Cavaleiro Convida A maravilhosa Convida Dá um beijo na mão Que ela vai adorar Quem sente que é isso Então, convidou Agora, cavaleiro Palma para cima Maravilhosa Palma para baixo Detalhes Lembrando Lembrando Faz o formato De força Vai ajudar bastante Porque esse aqui, ó O contato fica mais firme Então, convidou A dama As duas mãos A mesma ideia Palma para cima Cavaleiro Maravilhosa Palma para baixo Detalhes Palma para baixo Nada do contato Não Isso atrapalha a garganta Quando vai ter um giro E tal Na base Atrapalha tanto Mas no giro Vai se complicar E machucar Então, sempre manter a conta Tudo bem Vejo a mais um detalhe Vamos lá Detalhes das mãos Cavaleiro Palma para cima Maravilhosa Palma para baixo E no formato do concha Levemente Dá uma fechada na mão Vamos desmembrar Muito leve Porque está reto Muito leve Conectou Essa conexão aqui Que eu fiz Para a dança De segurança E um outro detalhe importante É o deslinjamento da mão Isso ajuda muito A usar o resto do giro Então, o giro Esse deslinjamento É muito importante Que dessa forma Facilita a dança Tanto para a dama Quanto para o cavaleiro E lembrando Nada de dança Ficar, travar com a unha Sempre concha Ah, mas pode eu estar reto? Não Eu te capa Então, a concha Ela é segura Beleza? Então, é isso Bom Agora que você viu Muitos detalhes Vamos continuar A maravilhosa vai Para a sua direita E o cavaleiro Para a sua direita Mas, o cavaleiro vai direcionar A dama Então, pela mão Direciona Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Lembrando Fica que é a base Que a gente aprendeu lá no começo E, a base Ela é cruzada Não caga o índio Para o seu lado E aqui Entendeu a base? Vamos entender o giro Vai, para, para Agora, a maravilhosa Vai, para a esquerda Vai, para a esquerda Vai, para a esquerda Vai, para a esquerda Cavaleiro vai levantar Sua mão Esquerda Então, vai ser dessa forma Sete, oito Um, dois, três, quatro Aqui, a maravilhosa Vai virar de lá Para cá Então, vai ser dessa forma Devagar Sete, oito Um, dois, três, quatro Terminando Da maravilhosa Desceu a mão E aí Terminava a mão A base E vai tocar Para a dama Virar Lembrando Tocar Então Quando você Tocou Significadinho Tá, então Tocou em cima A dama vai estudar Dessa forma Um, dois, três, quatro Cavaleiro Pega a outra mão Dela E vamos continuar Na base Um, dois, três, quatro Vai, para, para Agora, vira Do cavaleiro Está maravilhosa Só vai desfilar Beleza Não precisa se preocupar Com mais nada Cavaleiro vai levantar Com a mão esquerda A mesma mão Que pediu E vira para a dama Agora Maravilhosa Desfila Beleza Cavaleiro Virou Para fora Quero de oito Um, dois, três, quatro Tudo bem Mais uma vez Vem da base Um, dois, três, para De novo Maravilhosa Desfila a beleza E cavaleiro E cavaleiro Vira De oito Um, dois, três, quatro Pediu a outra mão Dela E volta para a base Um, dois, três, quatro Vai, para, para E agora Vamos fazer Na música Vem da Vem da Vem da Vem da Vem da Galera Finalista por aqui Muito obrigado por hoje Até a próxima Mas fica por isso aí Que aí já tem uma demoração Que nós tentamos Lugar de paiteira E a gente tem um caizinho Acompanha a demoração Até Tchau 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 Tchau